E ae pessoal aqui na minha vida nintendo e hoje vou jogar aqui mais um pouco de Donkey Kong Country 2 que diz como quest né Nossa hoje uma vez a gente já encerrou aqui na Black Galion Então vamos pra Crocodile Cowgirl Vamos trocar agora de personagem Tem uma coisa ali em cima Espera aí Não Puxa O que foi isso? Aê 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 Mais um bônus Isso aqui é troca de pais, ó E pronto, né? Eu acho esse crocodilo aí meio chatinho, pessoal Vem, monstro! Vem, monstro! Cheguei! Beleza! Nossa, nem vi o que que tava aí Por causa da minha fisca Vamos lá, então Pega aí, toma muito cuidado com essa abelha Matar esses... Aí Entra o... Vou dar aqui só os crocodilos que falam... Quase... Mas aqui tem uma moeda Esse aqui é o estilo... Barril Quase Vou fazer tudo de novo Não Ah, não vai dar tudo Vamos fazer de novo Vai Foi E vai Vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui e... E... Foi Amigo, você tá em todo lugar, né? Ah, droga Não Ah, velho Pera aí Deixa eu ativar o modo turbo aqui Modo turbo Pronto Não Não vai dar aí Ah, quase Nossa Raspou Aí tem mais um bônus Ah, quase, velho Quase, quase, bem quase mesmo Não, eu vou fazer um bônus de novo Pula, 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 pula E pegou Pegamos a letra G agora E por fim vamos terminar a fase Bem, já que eu tenho umas moedas Vamos, né? Mas ainda não vou ainda fazer o bagulho Ah, droga Soltar a Dixie E aí, Lucas Neto Essa fase aqui não é fácil Raspou Pega a letra K Pega as bananas Ai! 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 Nossa! Tá de novo em guarda. Meu deus do céu. Para velho. Também é forte. Isso aqui também tá cheio de piranha. Matar um por um. Olha lá a letra N. Vou morrer. Vou morrer. Caraca velho. Isso aqui tem que ser rápido. Pega a luar de guarda. Vai até guarda. Vamos lá. Aê! Mais um bônus! Mais um bônus! Mais um bônus! Mais um bônus! Ah! Mas não foi tão difícil! Foi! Caraca! Sai daí! Sai daí! Sobe! 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 Pega a letra G! E cai fora daí! Veio! 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 A lui pier' W joint He-He! . Pera aí, meu amigo Vamos nessa fase aqui com o vídeo Nossa Esse sapinho também faz o O Então vamos cuidar com o Sonic Vamos cuidar com isso Foi só eu dizer Para tomar cuidado Bem, mas nessa fase aqui Você tem que tomar muito Mais muito, mais muito Mais muito, mais muito Cuidado Para não morrer Não Tem, tem checkpoint, né? Tem Ih, eu já letra O Oi Pneu Você tinha que entrar bem na frente Pneu Me explique Bem Bem Esse Lost World aqui, gente É muito É muito Um, dois, três e foi Ah, mãe Tô gravando Ih, Ricardo Ela tá dizendo Os caras querem ver o Facebook Um, dois, três e foi Um, dois, três e foi Amigo tá morto Um, dois, três e foi Obrigado Bom, mano Isso aí tem um pouquinho de diálogo Pior que RPG Pior que RPG Ah, RPG tem mais Meu Deus do céu Sai daí, ô Vamos lá Um, dois, três e foi Pesso aí Pesso aí no balão Quer dizer Será que o balão Consegue o peso Do grande Claro, né? Balão Acho que é de Quatrocentos Quilos Por aí Tá aí, abelha Nossa, dá pra Dá pra levar Dois balões Sabia não Aqui tem um bônus Um, dois, três Quatro, cinco, seis Quatro, cinco, seis Sete, oito Não foi tão difícil Assim não Gente Só tinham que Acabar com todos Acabar com todos E pronto Opa Pronto Esse bônus aqui Ele é tão lindo Ele é meio complicadinho Pra vocês Várias estrelas Tá, vamos lá de novo Uai O Didi bugou Oxi Beleza Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pega o máximo Eu sou o máximo Pronto Vamos levar Esse barril Aqui Vai ter Uma moeda Decai Aguardando Nós Caraca Ali ó Uma moeda Decai Também Achava que Poderia Né Sai daqui Não Ah Droga Vamos Passar Essa fase Aqui Com O O O O O O O Vai 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 Meu amigo Sai Esse mosquito Também Velho Esse mosquito Também Beleza Beleza Quase na meta Do Bo Quer dizer Agora uma outra fase de mina Oxe 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 Ok O Opa Pronto Uma moeda, uma moeda bônus. Pronto. Era só isso que eu queria. Só uma moeda bônus, só e pronto. Ai, velho. Tem que ter que precisar do Didi. Nossa, eu preciso muito dele. Caraca, velho. Onde que eu vou? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Eu tenho o Didi. Ah, mas agora não vai adiantar, né? Vai, só isso. Vai, vai, vai. Uuuuuhum. Peguei o Paitro agora. Aí. Nossa. Não, velho. O pai é de morrer. Põe, meu. Vocês querem, só por causa que eu sou homem, eu tenho que cuidar. Pra mim não importa. No mérito. Bem, olha o lado bom. Pelo menos eu peguei o bo... Pelo menos eu peguei uma moeda bônus e a... E a moeda de cara também. Não, uma abelha. Não é para você ir na abelha, Dix. Didi. Pelo menos eu peguei. Sai, velho. Sai, velho. Será que essa fase toda é para usar? Ah, 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 ah. Velho. Os Zorubus também, hein? O Zorubu foi você que colocou esses caras aí? Ui! 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 Essa fase é com perigo, galera! Pelo menos uma vida foi! Ah, tá! Esse chefe não tem tanto segredo assim não, pessoal! É só vocês jogarem... É só vocês jogarem a bala de canhão nele e pronto! Ele tem... Ele tem três vidas! Ah, droga! É só vocês jogarem a bala de canhão! Droga! Sai, 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 sai! O Miguel, a sua mãe jogou o jogo pra vocês! Que semana não foi essa parte que foi passada? E você já jogou ele? Já? Você não vai me jogar ele? Uhum! É que eu só tô gravando aqui só! Meu chapéu! Peguei o Guzang agora! Peguei o Guzang agora! Peleza! Pelo menos nenhuma morte por aí, né? Agora passada... Agora derrotar o chefe de um a um macaco! Cuidado que essa espada aqui tá uma absurda Pula, pula, pula Beleza? Meu, vou dar um corte aí, velho Gente, gente do céu Esse chefe aqui não é fácil, não Esse vídeo aqui também vai demorar Também, né, de tanto que eu fui pro bônus Meu Deus Passa longe Passa longe, meu amigo E morreu Agora ele explodiu Finalmente, né Finalmente passamos Dessa visita Desse mapa aqui, né Então é isso aí, pessoal Até mais, viu Falou